Viemos realizar uma visita à Associação Cultural e Desportiva de Várzea de Adouro. Estamos cá com a direcção. O intuito desta visita foi podermos também constatar as condições em que este clube, que faz exatamente este ano 40 anos de existência, tem vindo a desenvolver a sua atividade desportiva, sobretudo a formação desportiva, que é muito importante também realçar. E por isso o Executivo da Câmara Municipal decidiu apoiar esta associação com a concretização de um relevado sintético que vai ser levado a cabo a esta obra durante este ano, como forma também de dar resposta àquilo que é um sonho e uma ambição não só deste clube, mas também da população desta freguesia que há muito gostaria de ver equiparadas as condições deste clube àquelas que são também as condições de outros clubes federados na Associação Futebol do Porto. E por isso é um dia de alegria, é um dia de festa, vamos dar início a este procedimento ou a este processo que vai terminar ou culminar com esta obra, realizar esta obra, para que este clube também possa lhe dar ainda mais alegrias à freguesia de Alpendorado, a Bares e a Torrão, e dar sobretudo alegrias ao Conselho de Mar Canavetes, que é muito importante. Um sonho que já vem de alguns anos e que vamos finalmente ter realizado o sonho que tanto queríamos. um sentimento de quase não acreditar no que a professora Presidente tinha permitido, e permitiu que iríamos ter um sintético em Bares e do Douro. As ambições irão sempre maiores, não é? Porque principalmente nas camadas jovens vai ser uma alegria grande e jogar no sintético. Iremos ter mais jovens aqui a praticar aqui o desporto. Abertura Abertura